No centro de Luanda, há um prédio que guarda segredos há mais de meio século. Para alguns, ele é um monumento histórico, uma testemunha silenciosa dos tempos coloniais. A torre se ergue como um gigante adormecido no Largo da Maianga, testemunhando décadas de histórias não contadas. É um edifício que, desde a sua construção nos anos 70, durante o período colonial, nunca chegou a ser concluída. Mas o que fez essa grandiosa estrutura ser abandonada? As lendas sobre o prédio são muitas. Alguns dizem que ele foi construído por um comerciante português influente, enquanto outros afirmam que pertenceu ao Mobutu Sese Seko, o ex-presidente da República Democrática do Congo, desejando assim transformar a torre em uma embaixada do Congo, que supostamente espiaria a cidade alta. Essa história tem de ser no último. Aí teria o meu prédio. Elevador. Segundo relatos, o prédio começou a ser erguido em 1972 pela empresa J. Pimenta, mas a independência de Angola interrompeu as obras. Enquanto eu pesquisava, encontrei uma publicação de alguns internautas, partilhavam suas memórias e boatos. Alguns contam que, nos anos 80, o prédio ainda estava inacabado, e muitos acreditavam que ele nunca seria finalizado. Alguns dizem que a planta original foi levada por cubanos ou portugueses que fugiram durante a época de revolução. Luanda mudou, cresceu, prosperou, mas o prédio no largo da manga continua lá até hoje, como uma cicratriz do passado. Mas ele é mais do que um simples prédio de tijolo, como carinhosamente é chamado pelos moradores. Como chama esse prédio? O prédio de tijolo. É o prédio de tijolo. É a placa mãe da manhã, a nossa mãe, nosso pai, esse é nosso tudo. Esse é um dia, esse é o estado, quem sabe? Ele é um testemunho da complexa história de Angola, uma memória física do que poderia ter sido e do que nunca foi. E enquanto permanecer de pé, o prédio continuará a guardar os seus segredos, à espera de quem se atreva a explorar as suas profundezas, ou mesmo até cair por si, como tantos outros que já caíram na cidade de Luanda. Mas a realidade é que este prédio, que já foi uma promessa de modernidade, agora se tornou um refúgio para os que não têm outra opção, e antigamente, claro, serviu como abrigo dos marginais também. As histórias contadas por aqueles que vivem aqui, são tanto de tristeza, quanto de esperança. Eles falaram das tentativas frustradas de concluir o prédio, falaram das inúmeras vezes em que se planejou a sua demolição, e das empresas que chegaram a estudar a possibilidade, mas desistiram diante do custo exorbitante. Já está seguro? Até porque já vinha aqui homens que vinham. Eu sou louvado por um motivo. É a parte de cima. Até porque já vinha aqui homens, não é? É a parte de cima. Os homens que tinham uma empresa que estavam aqui, ou alguns ligeiros que estavam aqui, verificaram a mesma... Os pilares da parte de baixo, porque aí tem uma casa. E eu sendo escoltado por alguns dos moradores, que há anos fazem dessa torre a sua morada. Decidi explorar esse gigante colonial, que tem uma vista no último andar, que é tanto bela, quanto inquietante. Daqui, era possível ver a cidade de Luanda, em toda a sua grandiosidade. Eles conheciam cada canto, cada corredor escuro, e cada parede que ainda guarda as marcas de um passado distante. Conversando com esses moradores, eu pude entender o que os mantém nesse lugar aparentemente esquecido por todos. Mas ainda assim, cheio de vida para eles. Mas você acredita que eu não sequer planejei esse vídeo? Então, foi assim como tudo começou. Esse provavelmente é um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz aqui, porque vamos explorar aquele prédio. Se está a ver esse vídeo nesse momento, é porque o vídeo deu certo. Se não, vou publicar na mesma. Mas hoje eu vou tentar explorar esse prédio. Vou tentar chegar no top. Olha, para que esse vídeo seja um pouco mais seguro, vamos tentar falar com algumas pessoas que moram aqui, para nos fazer uma tour pelo prédio. Se não, vamos sofrer. Pode ajudar aqui. Nós só queremos que o nosso estado dê valor nesse nosso prédio e venha valorizar sem desprezo. Aqui ninguém é desprezado. Olha o outro carro, os congolenses, na placa-mãe da Mayanga. Aqui mesmo, aqui? Isso é a placa-mãe da Mayanga. Esse é o prédio da placa-mãe da Mayanga. O prédio mais famoso da Ngombota, daqui da Mayanga, vindo da Meranguambi. Como é que chama o nome? Como chama esse prédio? Prédio de Tijolo. É, o prédio de Tijolo. É a placa-mãe da Mayanga. Nossa mãe, nosso pai, esse é nosso tudo. Esse é um dia, esse é o estado, quem sabe? Moras aqui ou trabalho só aqui? Moro cá e trabalho cá. Por isso que tu vê essa limpeza tão bonitinha, tão lindinha cá. Fala, fala. Quantos anos? Quer dizer que você vive aqui há muito tempo? Sim, sim, sim. Começa a mim. Eu sou o João Perão. Hoje. Aqui não tá. Xixi. Manda, vim, manda, manda. Ah, aqui não, né? Aqui temos que ficar calmo. Aqui, né? Pode ser aqui, né? Aqui estamos em que piso. Eu já nem tenho noção dos piso. Não, tem os piso enumerados. Tem os piso enumerados? Tem. Vamos dar os piso enumerados. Liga o flash, mano. Essa é a terceira. Liga. Aqui temos vista de tudo. Vista de tudo. Banco Bic. Desculpa aí, mano. Qual é o nome desse prédio? Como chama esse prédio? Esse prédio, mano. Isso, qual é o prédio? Esse prédio. E aí, qual é o nome desse prédio? Esse prédio, esse prédio é tijolo, esse prédio... Da sorte. E a pele 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 da sorte, mano. Olha, olha, sempre que eu passo por aqui. A pele da sorte é a mola da sorte. Sempre que eu passo por aqui. Aqui há quatro quartos também, dois quartos. Até porque essa parte toda já tem a janela, as portas, as portas. Só foram saqueando. Não, não foram saqueando. O que é o prédio? Isso é uma história muito longa. Esse prédio foi o prédio da planilização, da unidade e tal. Ah, ok. Essa história tem de ser no último. Aí teria o elevador. O elevador. O que seria esse espaço? Tem alguma noção? Esse espaço realmente seria uma biblioteca. Todo ele em si. Oh. Yeah. Seria uma biblioteca. Não, mas o prédio em si, qual era o projeto? A Embaixada do Combo Democrático. Aqui é exercício. São dez andares, né? Quinze andares. É aqui. Aqui, Johnny, você vê a capital do nosso país. Tem aí o... É aqui. Último grito. Oh, que vista, mano. Que vista. É aqui, eu não sei ver o comum. Aqui, você apresenta boas vistas, realmente. Nunca ninguém teve curiosidade de chegar até aqui? Não, várias vezes aqui. Várias vezes, né? Várias vezes. Aqui não vem qualquer pessoa. É só mesmo quem tem cu. É aqui. Aqui onde você vê a cidade de Luanda. É minha cidade. Luanda, terra de baços abertos. Terra minha, terra nossa. Terra, o sol. O sol que brilha para toda a gente. O porto do sol caminhando para o futuro do amanhã. Isso é Luanda, mano. É aqui, a Bahia. Temos edifício Caripan. Mas para chegar aqui? O momento está batendo muito rápido, mano. Fogo. É caminhada, mano. Luanda. Aqui é o mocinho para relaxar. Essas horas. Porque normalmente não deixamos muita gente subir aqui, por quê? Por causa do espaço em que não está muito assegurado. Nem qualquer pessoa pode subir aqui. E já aconteceu alguma tragédia? Não, tragédia aqui, graças a Deus, nunca aconteceu. Porque também nunca soube nascer pessoas que não tem nada a ver. Em vez de fazer um vídeo, às vezes, não, não. Sem vídeo autorização, sobe de uma normalidade. E aí se passar alguns vídeos, daqui vem alguns músicos fazendo alguns vídeos para apanhar sempre algumas bandas, tipo o catambore, ovalade, etc. E aí, na boa. eu quero ir no ano, aqui é Angola. Na boa. Isso é Angola? Não, é Angola. É muito linda. E foi aquela história de Jesus Cristo com o demônio. Olha o que ele disse? Pega essa pedra, se você conseguir transformar essa pedra, o país será teu, comandarás o mundo. E a paisagem é linda, isso é bíblico. Nesse momento vamos descer, vamos descer e vai terminar o vídeo. Acho que aqui já mostramos quase tudo. Tem alguma coisa que não querem mais contar acerca daqui que as pessoas não sabem ou tem uma imagem errada sobre esse lugar. Realmente o que eu vou te explicar é que muita gente realmente que passa por aqui, inclusive certas senhoras ou certas pessoas que estão aqui no hospital, quando vejam esse tipo de prédio, acho que às vezes acontece vandalismo, o que acontece aqui. Muita gente até tem o receio realmente de entrar aqui dentro do edifício, mas muitos deles quando tentam entrar encontram muito cenário que é diferente. Afinal, o que eu estava pensando? Afinal, eu estava pensando uma coisa errada. Afinal, realmente o prédio é um prédio que atualmente é muito bem organizado por nós. Fizemos limpeza realmente nos fins de semana, às vezes em quanto. Então, estamos lá de tudo, realmente que é para manter esse prédio realmente nas boas condições. Porque eu creio que se realmente também não existisse ninguém realmente nesse prédio, não seria o que seria desse prédio. Outra cidade seria vandalizado, chapas roubadas, essa cena toda. Encontrar também as regineiras, mesmo no princípio da entrada da porta, encontrar muitas cenas que às vezes a pessoa até não teria como realmente entrar. Mas agora é um prédio que realmente está realmente sério, bem cuidado por nós. isso também dou realmente graças a Deus até por nos permanecer até aqui até nesse momento. Mas essa história, essa história, mas antigamente não era assim? Antigamente tinha casos mesmo que aconteciam aqui? É, realmente digo que antigamente tinha casos que aconteciam aqui casos mesmo do gênero. Já ouvi até vandalismo, outros mambos, etc. Isso é que fez com que às vezes também alguns morros daqui do prédio partissem mesmo por causa dessa cena. Porque até já chegaram a derretirar algumas pessoas que já habitavam aqui entre outras coisas. É assim, meu filho, que o irmão disse que é uma coisa que é verdade. Eu estou aqui mais de 20 anos aqui, aqui nesse prédio. Há muita espera, teve que garantir. Ele disse que é uma coisa mais importante na vida que eu vi na palavra dele pela boca dele. Obrigado. Então como viram, nada disso mais acontece aqui no prédio de tijolo, certo? Ok, agora quantas? Vamos descer e queria já agradecer pela oportunidade que nos deram para conhecer esse prédio. E acredito que vamos ver aqui mais vezes para saber como é que é. Agora, vamos descer que é a parte mais fácil, né? Descer? É a parte mais fácil. É. Subir mesmo é que é aquela. mais, mais. Tem aqui também alguns quartos. Podemos ver alguns quartos. Do jeito que foi mudada a ver se está aqui é um mudamento do jeito como é desde o princípio da parte de baixo até aí. Ok. Você verificou por isso que aí há muito incursos que se derrubaram algumas paredes de baixo. Nice. Do jeito que o tato também. Aqui tem uma boa sensação. Uma boa sensação ver as pessoas de baixo de cima, bem dizer. E já temos aqui. Então, posso vir alugar um quarto aqui para mim? Não é isso? Não é? Não é? aqui é uma boa vista. Aqui é uma boa vista. Uma boa vista mesmo. que vê-se bem Luanda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui também esse lado aqui também isso não serve bastante. Mas também tem que prestar mais atenção aqui. É um bom projeto. A gente tem a gente tem a gente aqui. Você quer não se prejuvenar realmente. Pode ser porque a pessoa não pode subir aqui a nave também. É. Também apoio isso. Apoio isso. Principalmente por causa da parte de cima. Sim, vem na parte de cima também. É. Aqui já conseguimos ver mais umas partes que estavam tentando fazer obras. mas esse prédio ainda tem mais anos de coisa. Não tem probabilidade de cair um dia. Não, não. Não tem, não tem. Já está seguro? Não tem. Até porque já vinha aqui homens que vinham. é provável por um motivo. A parte de cima. Até porque já vinha aqui homens, não é? É provável. Homens tem uma empresa que estava aqui ou alguns ligeiros que estavam aqui. Verificaram a memória. Os pilares da parte da parte da parte da parte da parte embaixo. Tem uma cave. Eles viram lá com as marcas e não viram a durabilidade que ainda tem realmente e a do prédio e até lá foram embora. E eles chegaram a dizer a durabilidade? Não, até para nós nunca chegaram a dizer mas se eles ainda nos deixaram ficarmos aqui é porque eles ainda sabem que ainda tem uma durabilidade porque se não fosse isso eu creio que até nós também já podíamos nos dar qualquer coisa. Tentamos de nos ter aqui e nos abrigarem em outro sítio. E como é que vocês sobrevivem aqui? Qual é a vossa raça? Nós sobrevivemos aqui porque nós trabalhamos aqui dos prédios também levamos as compras levamos carros estacionamos também carros debaixo do prédio e isso conseguimos fazer a nossa vida geralmente fazemos um pouco das nossas vendas aqui no momento também que são cigarros whisky são umas coisas aqui e são as coisas que nós fizemos aqui de fato de isso por exemplo eu não sabia que aqui muitas pessoas vinham fazer músicas vídeos de música então indivíduos o pessoal fala mais aquela parte do terraço para fazer algumas filmagens vídeos também aí a parte no momento vem um grupo aqui mas tu que estás a ver esse vídeo agora é importante quando tu chegares aqui pedir permissão se você gostou desse vídeo subscreva dá um like já chegamos aqui ao final nice é isso foi é isso